Do ponto de vista evolutivo, considere uma população de 3.900 pessoas em equilíbrio gênico, sendo que 3.276 tinham a capacidade de enrolar a língua. A questão é, qual é a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo, respectivamente? Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre genética populacional em que vamos resolver este exercício. Pessoas que têm a capacidade de enrolar a língua são homozigotas dominantes ou heterozigotas, enquanto que as pessoas que não conseguem enrolar a língua têm genótipo homozigoto recessivo. Neste exercício, vamos calcular a frequência do alelo dominante e do alelo recessivo nessa população. O exercício diz-nos que esta população é formada por 3.900 pessoas. Vejamos, esta população está em equilíbrio gênico. Se o exercício diz-nos que esta população tem 3.900 pessoas, em que 3.276 têm a capacidade de enrolar a língua, Então, 624 pessoas não têm a capacidade de enrolar a língua. Essas 624 pessoas que não têm a capacidade de enrolar a língua têm genótipo homozigoto recessivo. Este valor refere-se a Q². Então, vamos primeiramente calcular a frequência de indivíduos homozigotos recessivos. E, simplesmente, dividirmos. Isto será igual a 0,16. Então, achando a raiz quadrada de 0,16 é igual a 0,4. Então, Q é igual a 0,4. P será igual a 1 menos Q. P é igual a 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. A frequência do alelo dominante é de 0,6. A frequência do alelo recessivo é igual a 0,4. Vamos fazer a substituição destes valores na fórmula de Ard-Ehrberg para vermos se realmente esta população está mesmo em equilíbrio. P² mais 2PQ mais Q² é igual a 1. P é igual a 0,6. Q é igual a 0,4. Então, vamos substituir os valores. 0,6² mais 2 vezes 0,6 vezes 0,4 mais 0,4². Tudo isto é igual a 1. 1 é igual a 1. Então, esta população está em equilíbrio. Eu espero que você tenha percebido. Repita mais uma vez para que você compreenda melhor. Ou deixe a sua dúvida nos comentários, caso ainda não tenha compreendido. Espero por você na próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.